Se na primeira onda nós tivemos primeiro Fortaleza e depois o interior, foi muito possível que nós transferíssemos doente do interior para a capital. Isso agora não vai ser possível. Nós temos ondas concomitantes. Isso vai forçar a estrutura do interior. Por esse motivo, nós estamos fazendo recomendações aos municípios de maior risco para que eles avaliem a sua capacidade de atendimento, avaliem a sua necessidade de uso de insumos, de medicamentos, porque vai precisar expandir também a rede do interior. Para isso, o Estado do Ceará está ampliando 120 leitos de UTI nos hospitais regionais. São 40 em cada um deles. E está ampliando leitos de UTI, a região de Sobral, a região de Crateus, a região do Iguatu. Praticamente, a grande maioria dos municípios cearenses estão no nível de alerta máximo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a incidência da doença aumenta, o número de contaminados aumenta diariamente, que começa a aumentar o risco de óbitos, ou o número de óbitos por 100 mil habitantes, e a taxa de ocupação dos leitos atinge o nível crítico. As regiões da grande fortaleza, nós estamos falando aqui, Maracanau, Calcaia, mais próximo ainda, Pacajus, e também, que já começa a aparecer como número de óbitos, é a região centro-sul, aquela região dos 10 municípios da área de Iguatu e dos 7 da região do Icó. A região mais abaixo, e também a região de Brejo Santo, começa a aumentar a sua incidência. Mas já existe ocupação da grande maioria dos leitos, que é um indicador muito importante de criticidade. O Cariri, a região de maior nível de contaminação, de maior número de casos, A semelhança de outras regiões do Ceará, o Cariri precisa, sim, se preocupar e se antecipar, para impedir saturação da sua rede hospitalar e desassistência. Inclusive, hoje, nós devemos soltar uma recomendação aos municípios, baseado no índice de criticidade. Aqueles que forem nível de alerta mais alto, nós vamos recomendar, além do estoque de medicamentos, como a própria Secretaria fez, medidas mais restritivas para proteger a população.